Reconheça os primeiros sinais da calvície feminina e saiba como tratar. Os primeiros sinais da calvície feminina são o clareamento da cor e ou a diminuição da espessura do cabelo na parte superior da cabeça, que vai evoluindo para a diminuição da quantidade de fios e o aparecimento de regiões sem cabelo. A calvície feminina normalmente é hereditária, e pode surgir em qualquer fase da vida a partir da puberdade, mas é mais comum após os 40 anos, quando a menopausa se aproxima. O seu tratamento normalmente é feito com o uso de medicamentos como a espironolactona, que ajudam a regular os hormônios femininos, que é a principal causa da calvície nas mulheres. Primeiros sinais da calvície feminina Os primeiros sinais de calvície feminina são Queda de cabelo mais intensa que o habitual Diminuição da espessura dos fios Clareamento da cor do cabelo Diminuição da quantidade de fios no centro da cabeça Aparecimento de regiões sem cabelo na cabeça A calvície na mulher acontece principalmente devido a fatores genéticos e a alterações hormonais, sendo mais comum em mulheres na menopausa ou nas mulheres que possuem a síndrome dos ovários policísticos. Como é feito o diagnóstico da calvície feminina? O diagnóstico da calvície feminina é feito pelo dermatologista através da avaliação da queda de cabelo e da presença de outros fatores como irregularidade da menstruação, seborréia e presença de pelos no rosto. No entanto, em alguns casos o médico pode pedir exames complementares para confirmar o diagnóstico, como a dermatoscopia, em que ele havia o couro cabeludo através de uma lupa especial, o tricograma, que avalia o fio do cabelo no microscópio, e a biópsia do couro cabeludo. Tratamento da calvície na mulher O tratamento da calvície na mulher envolve cuidados com a dieta, controle do peso, diminuição da seborréia e uso de medicamentos de acordo com orientação médica, que podem serem comprimido, como espironolactona, ou de uso tópico, como o minoxidil. Em geral, deve-se tomar de 50 a 300 miligramas de espironolactona por dia e aplicar o minoxidil duas vezes por dia no couro cabeludo, mas esses medicamentos não devem ser utilizados por mulheres grávidas ou que estão amamentando. Também é necessário lavar o cabelo pelo menos 3 vezes por semana para evitar a seborréia, utilizando produtos adequados com pH neutro e sem sal, para não agredir o couro cabeludo. Outra dica é fazer massagem na cabeça com a ponta dos dedos ou pentear o cabelo diariamente por pelo menos 10 minutos, pois o atrito suave no couro cabeludo aumenta a circulação da região e melhora a nutrição dos fios. Além disso, a alimentação deve ser rica nas vitaminas A, B12 e biotina, e no minerais zinco e ferro, que ajudam no fortalecimento dos fios e estimulam o crescimento do cabelo. Esses nutrientes podem ser encontrados principalmente em carnes, peixes, ovos, leite e derivados, amêndoes e castanhas, e o nutricionista deve ser consultado para avaliar a necessidade de tomar suplementos vitamínicos.